Histórias que navegam É hora de ler histórias, não é mesmo? Mas a história de hoje que eu vou ler para vocês É sobre um menino que adorava ler histórias antes de dormir Vamos ver o que aconteceu nessa noite Depois que ele leu a história Ela se chama Papai Ela foi escrita por Pilip Correntim Foi traduzida por Cássia Silveira E é da editora Cossack Knife Na cama a gente lê E dorme também Boa noite Mas de repente Hã? O que foi isso? Papai Pai, pai, tem um monstro na minha cama Fique calmo, foi só um pesadelo Vem, vamos ver a mamãe Ela está na sala com os nossos amigos Quem teve o pesadelo? O que há com esse mocinho? Pergunta surpreso um dos convidados Ele teve um pesadelo horrível, disse o papai Ah, venha comigo Vou levá-lo para a cama Dê boa noite a todos Disse a mamãe Você sabe por que teve pesadelo, seu robinho? Hum, porque comeu muita torta De pata de barata Foi por isso Já escovou os dentes? Ótimo Fez xixi? Muito bem Então, durma bem, meu gatinho Agora é hora de nanar Mas, de repente O que foi isso? Papai Pai, pai, tem um monstro na minha cama Não precisa ter medo Foi só um pesadelo Sabe o que vamos fazer? Vamos com a mamãe lá na sala E depois você vai se deitar Combinado? Quem teve o pesadelo dessa vez? O que há com esse mocinho? A mamãe perguntou preocupado Ah, ele comeu muita torta de maçã E teve um pesadelo horrível Foi isso Continuou a mamãe Vamos voltar para a cama Diga boa noite a todos Agora, tente dormir Vou deixar a luz acesa Durma bem Quem está escondido por ali? Atrás da porta Então, é hora de dormir Hum, mas será que vai começar tudo de novo? Ah, não Outra vez Não Bom, chega Já é noite E à noite a gente faz o quê? A gente dorme Então, pronto Isso é tudo Acabou Vamos dormir E você? Quanto tem pesadelos à noite? Chama a quem? Você gostou dessa história? Ela foi divertida, não é mesmo? Se você gostou Siga nosso canal Para continuar acompanhando as outras notícias Até lá